Está tramitando na Câmara de São Paulo o projeto de lei Escolhi Esperar, que prega o adiamento da vida sexual como método contraceptivo para adolescentes. É, não sei nem de onde partir pra você daí. A gente vai debater agora como foi a nossa educação sexual e como deveria ser. O que você aprendeu muito tarde, o que você considera cedo demais pra criança e adolescente saber? O que você acha dessa conversa aí de Escolhi Esperar, Wilson? O que talvez o Wilson, adolescente, diria de uma ideia dessa? Eu acho que é uma ideia maravilhosa, assim, pra o século XI, né? O século XXI, talvez, se ela não esteja exatamente afinada com o tempo. Eu acho que a pergunta, quando eu vi esse projeto, eu já acompanhava aquela comunidade, eu resolvi esperar, já tem alguns anos que tem essa iniciativa, até conheci pessoas que faziam parte disso. E a pergunta é, por que agora já havia movimento? Por que transformar isso em lei, não é? E a pergunta é, portanto, por que os ultraconservadores brasileiros botaram as asinhas de fora e agora eles querem legislar não só sobre a vida deles, mas sobre a vida de todo mundo, inclusive quem não é conservador e querem que as fantasias pedagógicas e sexuais deles se transformem em políticas públicas? Porque, afinal de contas, esse é o ponto, né? Os conservadores, nós sempre tivemos, conservadores moderados, ultraconservadores, como nesse momento, nós os tivemos, mas principalmente em certos ambientes, né? Religião, por exemplo, ambiente militar, etc. Mas por que, em vez de estabelecer normas somente pra eles, eles agora querem moldar a sociedade? A resposta pra isso é clara pra mim, né? Eles querem isso porque eles podem, porque eles estão podendo. As últimas três rodadas eleitorais de 2016, 2018, 2020, as bancadas da extrema-direita aumentaram muito nas casas legislativas, até pelo poder das igrejas, que tendem a apontar voto. As igrejas, de alguma maneira, as igrejas, sobretudo as igrejas de matriz conservadoras, elas viraram grandes apontadores de voto em lugar de outras organizações antigas, como sindicatos, como a igreja progressista, né? E agora elas indicam o voto e formaram, acham que nesse momento eles podem formar uma sociedade reacionária, não mais de baixo pra cima, mas de cima pra baixo, né? Através de legislação e de políticas públicas. Porque tem um discurso aí por trás que é preciso proteger as crianças, privá-las das informações sobre sexualidade é proteger. Fala um pouco sobre essa diferença entre sexualizar uma criança ou fazer a educação sexual dela. Eu falar sobre isso? Eu acho que todo conservador, ele tem a noção de que as pessoas tendem ao mal. É um juízo, eu acho, fundamental sobre a natureza humana. Os seres humanos tendem ao mal. Aí você identifica o mal, o mal, por exemplo, é servir a carne, os apetites da carne, etc. Então você precisa impedir as pessoas de satisfazer aquela sua tendência natural ao mal. Então toda vez que você diz pra uma criança que, sei lá, e o único jeito de impedir isso é proibindo e é punindo, com sanções, com punição, as meninas que se perdem devem ser punidas e botadas fora de casa, os homossexuais devem ser punidos, as pessoas têm que ser punidas e reprimidas. É a única forma de fazer, porque senão elas todas iriam se jogar, digamos assim, no bunda-lelê, vão procurar o prazer. Então a gente tem que segurar. Por isso que é preciso, por exemplo, garantir que os homossexuais continuem sendo humilhados, porque no pressuposto deles, se você não humilha, a pessoa vai querer ser homossexual. Então tudo aquilo que você não usa pra proibir e pra punir, você incentiva nessa mentalidade. Veja o problema lá do kit anti-homofobia. Como o kit dizia que as pessoas devem considerar a homossexualidade como uma posição normal na vida, logo está incentivando as pessoas a se tornarem homossexuais. Como se na escola ensina as crianças a dizer que o sexo é normal, não é uma coisa horrenda, não é nojenta, não é abjeta, não é pecaminoso, não vai te levar pro inferno. Então, se não diz que é ruim e não pune as pessoas, as pessoas vão todas se jogar no sexo, ainda mais as crianças e os adolescentes em que todas as células imploram por sexo. Então é por isso que eles confundem. Só entendem educação se for por impedimento, por alguma coisa que funcione como interdição. Sem interdição, não tem educação na cabeça de um ultraconservador. É por isso que eles não compreendem essa diferença. Eu acho que as pessoas confundem muito. Ninguém está querendo que as crianças falem sobre sexo ou sejam sexualizadas. As pessoas simplesmente querem dar ferramentas para as crianças, para os adolescentes, entenderem e não terem esse gap do total ignorância sobre qualquer coisa desse assunto ao momento em que ela começa a ser exposta a 20 mil estímulos sexualizantes, tipo filme pornô. A gente começa a ver filme pornô. Alô, pessoal da Reacionários. A gente começa a ver filme pornô com 9 e 10, a gente já está vendo. Aí a gente olha aquele negócio, aquela coisa de um homem batendo, transando que nem uma picareta. Britadeira. Britadeira. E a gente acha que aquilo é sexo. Se a gente tivesse um pouquinho mais de informação, talvez a gente entenderia que aquilo não é sexo. Que sexo não é... Que camisinha é usada para você não pegar doença e tal e tal. Eu, a minha primeira vez... Minha primeira vez, não. Não foi a minha primeira vez. Mas a minha quase primeira vez foi uma situação super traumatizante. E eu acho que essas pessoas que ficam tão preocupadas com a sexualização das crianças são essas pessoas que fazem esse tipo de coisas que fizeram comigo. Que é você, por exemplo, pegar o garoto e levar para um puteiro. Ou dizer para a menina que ela não pode transar nunca. Então, eu tinha o pai de um amigo meu, que é um sujeito que eu adorava, adoro até hoje, não vejo há muito tempo, vou até falar o nome, mentira. Que um dia chegou para a gente, eu tinha uns 14 anos e disse hoje vocês vão no puteiro. Meu pânico começou. Um desespero. Porque eu não queria, eu não estava pronto. Eu queria transar com uma menina que eu gostasse. Eu não queria transar porque eu tinha que transar. E ele pegou um funcionário dele, deu o dinheiro ao funcionário dele, ele botou quatro adolescentes no carro. Esse funcionário dele, por acaso, era polícia civil. Então, a gente poderia entrar clandestinamente nesse prostíbulo, nessa casa de prostituição. E eu me lembro, deu no carro, pensando, esse momento, e não era nada de romântico demais, era só porque eu não queria que esse momento não estava pronto, não sabia o que fazia. Nunca ninguém tinha me dito nada como é que fazia, como é que não fazia. Só tinha visto filme pornô. E o boabronha.com acessava muito, que era um site que ia carregando aos poucos. E quando chegava no queixo da moça, a gente já tinha, infelizmente, gozado. E aí, tudo que eu sabia sobre o sexo, fui para lá e a gente foi barrado, graças a Deus, nesse lugar, nesse estabelecimento. Mas eu me lembro de pensar que, cara, eu fui para perder minha virgindade compulsoriamente, porque o pai machão, muito bem intencionado, mas machão do meu amigo falou que a gente tinha que perder a virgindade, ninguém nos falou nada. Minha mãe, que é uma mãe incrível, no sentido de que ela sempre conversou sobre tudo, mas eu também não tinha o traquejo de ir lá perguntar para ela. Você vai falar com a tua mãe? Oi, mãe, eu estou indo foder. Será que você pode... Então, mas eu acho que a minha mãe, não naquela época isso não se usava, mas hoje em dia eu acho que a mãe tem que sim dizer, meu filho, você tem 12 anos, deixa eu te explicar uma coisa, eventualmente vai pintar uma situação e que você vai talvez querer transar e alguém queira transar com você. Ou seja, eu acho que um pai hoje em dia tem que fazer isso. Educação sexual. Naquela época não se fazia. Minha mãe é uma mulher muito comunicativa, sem tabu nenhum, mas eu não perguntei para ela nem ela falou. Olha a falta que fez. Eu não sabia nem o que fazer, o que dizer, não sabia nem como é que era uma camisinha. Era uma criança tristérima. Eu lembro do meu pânico em saber. Eu vou chegar lá na frente de uma profissional, essa mulher vai chegar na minha frente, eu vou passar uma vergonha horrível, eu não sei nada, eu posso... Ah, hoje em dia eu penso, eu podia transar sem camisinha, eu nem sabia direito para que servir sem camisinha. Então, portanto, eu acho que esse negócio de educação sexual, minha gente, é bacana. Educação sexual foi... Esse papo foi sequestrado por essa guerra cultural que imediatamente joga um papo de pedofilia no meio de educação sexual, como se fosse a mesma coisa. Não dá mais nem para conversar sobre isso? Creio que sim, Fábio. Creio que sim, de verdade. E aí vira uma guerra inútil, onde a gente começa a conversar de coisas que não são as prioridades nesse tipo de discussão. Entendeu? Qual que é a nossa prioridade aí? Proteger as crianças, proteger os jovens, desde muito cedo, para que eles se aventurem pelo mundo do desejo de uma maneira segura. E para onde a discussão está indo? Para um lugar que é o extremo oposto disso, de silêncio, de coisas obscuras. Sabe o que eu lembrei? Vocês não vão acreditar. Eu vendia hot dog no movimento Eu Escolhi Esperar. Ah, ah. Um objeto fárico. Você sabia? É verdade. Eu vendia hot dog lá, porque era na marcha para Jesus. Entendeu? A minha mãe tinha uma barraca de cachorro quente na marcha para Jesus. E eu me lembro assim, né? Começa muito cedo, a gente tinha que chegar 3, 4 horas da manhã e as pessoas passavam. Começava a passar 1, 10, 20. Aí vai aumentando, porque ao longo, né? Passava ali, sei lá, um milhão de pessoas passavam ali na luz do Monvilares aqui. E meu parceiro, as pessoas estavam com pressa, mano. Eu nunca vi tanta gente com pressa para esperar, tá ligado? As pessoas, elas passavam. Tinha mano que passava e falava assim, ó, me dá só a salsicha. Tá ligado? E a gente ficava puto, porque a gente tinha treinado como que montava o sanduíche inteiro e tinha que entregar só a salsicha para o cara, ele saia comendo a salsicha e corria. E o mais legal é que até mesmo lá no movimento que tinha que escolher esperar, tinha uma rapaziada que não aguentava esperar lá no miolo e ia para o lado mais escuro da luz do Monvilares ali lá para cima com os seus pessoal que tinham os afetos. Tinha essa parada lá, desde lá do miolo. Eu estava lá, eu via esse bagulho. Agora, sabe uma outra coisa que eu pensei enquanto o João estava falando? Quando eu ia ser pai, primeira vez, estava conversando com o meu amigo Wagner, aí do Rio de Janeiro. Aí eu falei para o Wagner e o Wagner recebeu a notícia de que ia ser pai também num momento próximo do meu. A gente foi pai na mesma época. pela primeira vez os dois. E eu falei assim, esse mundo é horrível. Sabe o que eu vou ensinar para a minha filha? Só duas frases. Deixa eu ver se meu pai deixa e não. Aí o Wagner falou para mim assim, não faz um bagulho desse, mano. Não faz um bagulho desse, pelo amor de Deus, senão a sua filha vai aprender outras duas frases que são tá bom, mas meu pai não pode saber. Olha aí. Finalmente, uma associação positiva entre cariocas com o Convo IEM e Sida. É um momento inédito na questão regionalista desse programa. Você veja que o farol da sanidade naquele momento foi meu amigo Wagner. Olha aí. Que nem é famoso por isso. saca? O que eu acho incrível no momento que a gente está vivendo é o seguinte. A gente foi sequestrado não só por um monte lunático, mas por um monte lunático que tem tempo sobrando e não tem constrangimento de dar umas ideias furadas. Imagina, esses caras vão propor o quê para a segurança pública? O projeto Não Roubarás? Você espera que o ladrão não roube? Você não faz nada, entendeu? Tem um milhão de coisas que os jovens precisam nesse momento, mano? Tem jovem que está sem emprego, jovem que está sem comida, jovem que está sem casa, jovem que está sem escola perdendo o ano letivo nessa situação de pandemia, jovem que está sem acesso, jovem que está sem vacina. Entendeu? E a gente está preocupado, essa é a prioridade das pessoas que têm poder para construir políticas públicas que tirem o país desse abismo no qual o país se encontra. a gente tenta analisar isso aí de uma forma mais bem-humorada, mas é desesperador o lugar onde a gente está. A gente tem que calmar o jogo, botar a bola no chão para entender como reconstruir uma frase que meu amigo Chico Bosco dizia muito no começo, refundar esse solo comum e a partir daqui vislumbrar um horizonte de esperança para esse país de novo. mas tem dia que é foda, mano. Quem é leitor de Freud sabe que a sexualidade é um fenômeno infantil e nem precisa ser leitor de Freud se você acessar as suas próprias memórias. Emicida costuma dizer que eu sou muito escorregadio e nunca falo da minha própria vida, né? Mas eu vou contar um breve incidente biográfico tragicônico. Eu devia ter, já que o João contou um maravilhoso aqui, eu devia ter uns 8, 9 anos, sei lá, eu estava com uns primos, priminhos meus de Belo Horizonte vendo um futebol e eu estava deitadinho no sofá e sem que eu percebesse eu estava fazendo um movimento de fricção genital no sofá porque aquilo dele dava prazer e eu completamente inconsciente até que um primo meu um pouquinho mais velho virou e falou assim alto e bom som ia lá o Chico não para de roçar o peru e eu falei rapaz, o que está acontecendo? E era evidentemente uma manifestação de sexualidade infantil antes de puberdade, antes de adolescência, ou seja, aquilo tudo está acontecendo, não é fechando a janela que você vai evitar que a rua exista, né? Então evidentemente que o único caminho possível é tornar o fenômeno da sexualidade o mais esclarecido possível porque esse projeto ele deveria ser com mais forte razão chamado de eu escolhi que você vai esperar não é eu escolhi esperar se você escolheu esperar isso seria um direito seu você pode escolher esperar quanto você quiser mas não é é uma intervenção na vida dos outros e do ponto de vista pragmático absolutamente contraproducente porque só gera obscurantismo, né? queria falar uma coisinha sobre essa relação das crianças com a sexualidade que o Wilson estava falando também o Wilson pegou da perspectiva do conservadorismo e sobretudo de matriz religiosa, né? De um ponto de vista psicanalítico eu vejo isso da seguinte maneira eu acho que tem também uma boa dose de narcisismo parental envolvido a premissa é de que a sexualidade ela é impura então os pais querem adiar já que não podem cancelar de todo a sexualidade das crianças como uma forma de tentar evitar que as crianças tenham uma dimensão de autonomia nas suas vidas então você tenta infantilizar a criança você tenta manter a criança num estado de inocência que no fundo só serve ao narcisismo parental que é como se por meio da inocência infantil os pais se redimissem da própria sexualidade que eles consideram impura mais uma vez as crianças que a princípio você estaria tentando proteger estão sendo instrumentalizadas pelo seu narcisismo que você mesmo ignora eu nunca conversei com os meus pais sobre sexo nunca sempre com muita vergonha ninguém veio falar comigo e não existiu a pouca coisa que eu lembro era de ter tido na escola alguma coisa que lógico todo mundo dá risada você é pré-adolescente você acha a maior graça ver lá o corpinho do menino pelado do desenho aí você acha o pinto a bunda mas a sensação é que essa é uma reação de pré-adolescentes e de governistas que vem a boca é uma obsessão muito com o cu muito é tudo é vai tomar vai enfiar é eu não sou eu sou em comigo eu sou em bro tudo tem uma obsessão com o pau com o cu e é uma e ri muito disso uma coisa que a gente ria quando a gente tinha 11 anos que a gente falava bunda a gente ria bunda eles fazem meio isso ainda é e a minha a minha sensação que é o tal do kit gay que essa invenção louca que 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 se estabeleceu que o kit gay tinha que existir mas pros pais os porque as crianças lidam muito bem com isso são os pais que não fazem a menor ideia de como lidar é por isso que é tão boa essa propaganda que a gente viu do do burrequim com essas crianças falando explicando com filhos de 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 pais pai pai mãe mãe é dizendo porque se essas crianças sabem explicar eu tenho certeza que você também vai saber explicar pro seu filho então é um eu acho que isso que você falou faz muito sentido assim o esses então você falou políticos e tirando o acidente chamado Bolsonaro mas assim esses adultos que que tem essa obsessão eu acho que são fruto também dessa gente que não falou sobre isso na infância que são pessoas que ainda que ainda ao ver um aparelho reprodutor masculino ou um desenho dele faz ainda assim isso é um peru essa é a pepeca são completos ignorantes mas ignorantes essa causada por uma por um por essa sociedade cheia de tabu que tem com sexo com não sei o que professor Wilson falou que não via um futuro muito promissor pra isso não você tá sentindo que esses tabus tem cada vez essas barreiras vão cada vez mais se estabelecer sim porque eu acho que os conservadores que chegaram ao poder junto com a extrema direita aqui eles tem uma concepção de que eles ganharam o direito de converter as pessoas não ganharam apenas o direito de governar com limites de outros poderes etc negociando políticas públicas que sejam no interesse de todos não eles acham que ganharam um cetro alguma coisa uma varinha mágica e a partir desse momento eles tem direito de transformar a sociedade então por isso as preocupações todas com o que se inscita nas escolas com o que os artistas fazem com os livros na Furação Palmares que vão modificar a mentalidade das pessoas a questão toda é essa o que é que os livros o que é que os professores o que é que a arte faz quando a gente não está controlando não é que a gente não é que o valor